MÚSICA 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 Vamos só, vamos cá do outro! Mantenha a criação, Gabriel! Suenta no chão! Não solta, Gabriel! Segura, segura! Segura, segura! Tira, segura! Levanta o corpo, Gabriel! Mantenha a criação, Gabriel! Levanta o corpo, Gabriel! Segura, segura! Mantenha o corpo! Gabriel, levanta a alma! Vai no braço dele! Segura, Gabriel! Escure isso, segure isso no rapaz. Ele mas chapa, pick um joem, olha aí! Está aí, ele está bonita,ера! Segura ele! Pasa a pedra! Vai para a pedra e para a pedra! Aí, ó. Vai na pele! Vai na pele! Vai na pele! Passa a pele! Passa a pele! Passa a pele! Vai passando! Não caia mais passando no chão, Cabriel! Vai passando, Cabriel! Tira aí Cabriel! Não chame agora! Parou! Parou, parou! Boa! Vamos lá, vamos lá! Cabriel, foi ótimo! Boa, Cabriel! Cabriel! Respira! Respira! Respira aqui, ó! Vamos lá de Gabriel! Pra cá, pra cá, pra cá! Respira! Então levanta a perna dele! Então levanta a perna dele! Respira, levanta a cabeça do real! Isso! Isso! Pronto! 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 Pra cima, pra cima! Põe pra trás, hein! Boa, Riquelme! Aê, garoto! Parecia ele pegar! Boa, garoto! synchronizar! Aê, garoto! Ponto! Pronto! E aí